Claudio André, há sete anos atrás, já era youtuber. Ele agora tornou-se seguro de forex, felizmente para nós, que está-nos a ensinar coisas maravilhosas como fazer dinheiro roubando os outros... Hã? Pá, eu hoje estou sem energia para estas merdas, mas vamos... Eu quero-vos mostrar isto porque, pá, não posso ser eu só a ver sozinho. Mas nem é este o vídeo que vamos reagir, mas eu quero que vocês vejam isto. Claudio André, e bem, André, André, André... Olhem ele! É ele! Claro, está um calor do caralho, em casa não faço nada, e em casa os meus amigos também não. Portanto, o que é que tu vais fazer? Gravar um vídeo para o YouTube, ao falar de quê? Das gajas! As gajas! Não é dinheiro! Ele não falava dinheiro na altura. Neste vídeo, eu vou falar-vos sobre as reações quando passa uma gaja boa ao nosso lado. Ok. Uma gaja boa ao nosso lado, vamos lá ver. Primeira situação... Diz lá. Quando estão com os amigos, não é preciso muito, porque quando passa uma gaja boa, vocês olham todos e dizem assim... És um pão! Ah, pois é, pois é. Não tenho percebido em porquê. Por acaso, confesso que eu não costumo fazer isso, é só mais quando passa um gajo bom, aí eu digo... E és um chouriço! Não é um pão, é um chouriço, hein, net. Quando é um chouriço, está bem, ó, Claudio. Agora, pá, um pão. Um pão eu não costumo olhar. Mas pronto. Então, qual é a segunda situação agora, Claudio? Não me digas que é... Vocês estão com a vossa namorada... Aonde? Aonde? Mas estamos aonde? Num sítio público, como a praia, por exemplo. Ah, ok. Vocês fazem tudo para olhar para um bom rabo. Tipo o quê? Tipo para dizer, olha, anda cá, quero dar-te um beijinho. Vocês chegam ao ponto de abraçar a vossa própria namorada. Ah. Dizer ame-te muito e olhar para esse rabo. Mas como é que tu olhas para o rabo? Convém saber como é que um gajo olha para um rabo quando está a abraçar a namorada, estás a ver? Que é para estudar as opções, não é? Discretamente. Ah, ah, pronto. Se é discretamente, está-se bem. Eu pensava que era, estás aqui, anda cá, amorzinho, e olho para aquele cozinho, amorzinho. Ah, pronto. Se fosse assim, era um bocado, tipo, agressivo, estás a ver? Mas se é discretamente, um gajo aceita, foda-se. Terceira situação, quando eu estou com a minha família e vejo uma gaja, podre de burra, e diga-me, mãe. Mas diz à tua mãe o quê? Mas o quê? Falas com a tua mãe a dizer? Era o maizinho, olha ali, aquele rabinho. Ah, era duas chapadinhas. É isso que dizes? Ou o que é que dizes? Mãe, tenho de cagar. Ah, mano, primeiro isso é uma cena que, pá, não sei. No teu universo, no teu mundo paralelo, que tu vives completamente, já na altura vivias à parte da sociedade, dizer, oh, mãe, olha, dá-me dois minutos que eu tenho que ir ali cagar. Mas porquê que dizes isso, bro? Porquê? Explica-me lá. Mas, no fundo, eu vou aí sacar o número a gaja. Ah! Então, tá, mãe? Eu estava aqui a tentar associar, onde é que tu estavas a pôr a gaja boa, no meio de dizeres que ias cagar, que ias dizer à tua mãe que ias cagar. Estava a tentar perceber, afinal, era para sacar o número a gaja, mas tu és, tu és mato... Olha, gajos como tu conheceu poucos, pá. Segue-me inteiro. Ah, claro, claro. E, por fim, o meu vídeo vai acabar. Espero... E, por fim, o vídeo vai acabar. O que é que acabou de acontecer? Subscrevam o meu canal aqui embaixo, ponham like se estarem no vídeo, partilhem com os vossos... Oh, mano, ele era tão fofinho na altura. O que é que te aconteceu? Tiveste um acidente? Trágico, não foi? Chegaste a uma altura da tua vida e te dizes que safou dá noção. Pá. Na altura, fazia vídeos com um conteúdo mais ou menos para um chaval de 12 anos. Portanto, agora vou fazer vídeos para o pessoal de 12 anos, mas que não tem nada na... Epá, estás a jogar bem, mano. Estás a jogar bem. Agora, voltando àquilo que realmente importa aqui com o Claudio, que o homem... O homem lembrou-se, ah, rei, de ir para uma piscina nu. Saltei sem roupa para uma piscina. É isso que vamos reagir hoje. Não era aquele. Foi só para vos enganar, que eu sou um maltrapilho também. Olha, e o que é que ele tem para aqui? Vamos lá ver. Primeiro começa de uma forma incrível, que é este sorrisinho à Forex. Gênio. Pessoal, querem entrar no meu grupo de Forex, meu? Dás-me 70 mil paus e sais de lá com 5. Ah, pois é. 5 a menos. Fiquei com sal no... É este sorriso do Forex. Olha aí, ele maroto. Pois é. Claudio, um beijo, meu. Um beijo. Olá, o meu nome é Claudio André e sim, bem-vindo ao meu vídeo novo. Claro. Vê até o fim, claro. Mano, vai ter que ser. Estou a reagir, vai ter que ser. Não queria muito, honestamente. Xiu! Que drip, bro. Que drip. Tu e eu, olha, fazíamos furor num... Anadar. O que é? Está tudo. Bom, Malta. Anadar Day. Anadar Day. Vocês já sabem, a minha vida é toda passada em hotéis. Então venham conhecer um bocadinho do meu quarto de hotel. E digo, um bocadinho, vamos fazer uma loucura enorme. Enorme. Pois vai ser enorme. Enorme. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Já, já. Não tem. É para a 29. Não é 30. Não venhas cá a inventar, tá mãe? 30 graus. 30 graus é em África, ô caralho, pá. Aqui tens piscinas de 28. 30 já é muito. Está a verão, pode estar o tempo que vocês quiserem. Nós temos que estar na piscina até à chuva. Até a chuva. Mas ainda tenho 30 graus. Claro. Agora venham conhecer um bocadinho do meu quarto de hotel. Vamos, vamos. Para também falar-vos um bocadinho, que eu tenho muitas novidades para vocês. Ah, ok. Ainda bem, ainda bem. É o meu novo quarto de hotel. É o 213? Nós já sabemos como é que funcionam os quartos dos hotéis. Nós já sabemos que às vezes acontecem algumas percalços. Algumas percalços. Espero que gostes. É bonito, meu. É bonito. Pois é, Claudio, há maneira, não é? É. É para o people que diz que é só blá blá blá. Não é. Esse people é maluco, Claudio. Olá, lá. Que grande a vista, mano. Escolheste o melhor quarto. Desculpa lá, mano. Tipo, se querias escolher o quarto com a melhor vista, acertaste. É 100%. É que tens a vista para o bairro daqui do cerco, misturado com a marina do freixo, ó caralho. A tua vista é um prédio, bro. Foda-se. Eu até aqui em minha casa tenho uma vista melhor. Por acaso, não. Mas, quer dizer, tenho. No meu quarto tenho vista para o dragão. E tu não. Ah, pois é. Vista para o dragão. Eu, se quiser, consigo ver jogos na minha casa. Não dá, pessoal. Estou a coxar. Quase que dava. Se o prédio fosse mais alto, eu era capaz de conseguir. Mas não dá. Sim, senhor. Sim, mano. A patrona, né? A patrona, pois é. Fuck haters. Fuck haters, mano. Pronto, já está. Agora já estamos de rock. Prontinhos. Já estamos aqui a fazer umas maluquices. É que a nós já estamos com uma banda. Mas agora, aquele que eu quero gravar foram conteúdos muito diversificados para vocês. Porque estou a trazer grandes novidades aqui para o canal. Ah, ainda bem. Mas agora vamos ir para a piscina. Porque a parte que vocês querem ver é que quando eu vou entrar na piscina, tudo muito. Mas quero, oh mano, eu quero tanto ver esse teu rabinho pelado. Não tu nem tens noção, mano. Primeiro quero ver se te depilas. Estás a ver? Se depilares, eu sou homem para ir aí dar duas chapadinhas. Ah, que eu, eu por acaso não depilo. Mas também dou no meu. No teu. Oh, foda-se. No teu, qualquer pessoa dava. Qualquer pessoa dava, Cláudio. Até eu. Chegava aí, se tu vísse assim de peladinho. Ai, Jesus. Chegava aí, pumba, pumba. Então, porta-te bem e vai para a cama. Estás com um canal com um cão grande qualidade. Acho que, pá. És o futuro do YouTube em Portugal. Percebes? És o futuro do YouTube, do Forex, de bolsas, de câmbio, de vais ser o próximo Presidente da República, quiçá Presidente e Primeiro-Ministro e quem sabe, quem sabe, amante do André Ventura. Isto já sou eu a puxar para o teu sonho, estás a ver? Estou a puxar o teu sonho ao máximo. Amante do André Ventura, não digas que não querias. Não digas que não querias. Come here, baby. Come here, baby, então. Esta é a sala de estado onde nós vamos poder desobruir de um pequeno momento para ler e falar com os meus seguidores. Muitos de vocês me perguntam o que é que eu faço em relação aos investimentos, como é que eu vivo esta vida de luz, como é que eu estou sempre a viajar de um lado para o outro e eu vou-vos responder isso mais tarde num vídeo. E se tu queres saber mais, comenta aqui que é para eu saber a tua opinião. Olha ele a começar a escamar os próprios subscritores. É bem jogado. É bem jogado. Tu já sabes, o teu lado é gigante. É gigante. Está trancado. É seco. Isto é um ganda fail para o vídeo. Olha, dá-me aí o que cartão. Tcharam! Isto deveria dar, mas... Não pagaste, mano? Não pagaste? Um bocado fail porque estão lá pessoas e agora, por causa do confinamento, as pessoas não podem entrar lá dentro. Só que o som aqui, caralho. De madrugada, sem ninguém saber, vamos entrar na piscina todos juntos. Mas, por favor, não contem a ninguém. Estava a gozar. Partilhem com toda a gente. Ai, mano, que puta de cringe, bro. Ele é tão mau. Não, não. És bom. És bom naquilo que fazes, mas és tão mau de ser tão bom. Caralho, meu Deus. Isto foi a cena mais ridícula que eu já vi. Alguém pediu para partilhar vídeo, meu. Eu sou cringe quando peço para partilharem, mas ele é um exagero, mano. Pá, mas não contem a ninguém. Estou a brincar. Contem a toda a gente. Partilhem, por favor, que eu preciso de atenção. Parece o Chris Crash, meu. Subscrevam-me ao meu canal, por favor. Estou-vos a pedir. Vamos aí. Por isso, desgraçado, mas a piscina está ruim. Claro. É rapidinho, é rapidinho, pessoal. É rapidinho. Uhul. Estou aqui para o canal, bitch. É, mano. Estou gravo. Ai, não pode partilhar. Ui. Ah, bro, o que é, mano? Eu acho que vocês um dia assim de um youtuber tão louco como não. Mas agora... Põe, não, mano. Não conheço. Não há nenhum youtuber que tenha feito uma merda dessas. Nenhum. Nenhum. Eu conheço. Eu conheço um que andou com as calças. Andou a correr pela rua. Não vou dizer isto. Foda-se, mano. Tu és tão... Oh, pá. Cláudio, amo-te tanto, meu. Eu, se fosse a ti... Pá, um dia que me vejas, meu, por favor. Tenta conhecer-me. Vem ter comigo e diz. Chris, vamos tomar um café. Eu digo. Pá, mano. Já não era sem tempo, meu grande Cláudio. Claro que vamos tomar um café. Mas pago eu que estou no relar... Realmente não deves ter dinheiro. Estou brincado. Deves ter muito dinheiro. Deves ter muito... Quer dizer, tu se calhar convidavas-me a peitar o café e obrigavas-me a pagar a subscrição do café, o café, e ainda ficava sem o resto dos cêntimos que tinha na carteira, que é tudo para ti não é mesmo. Vocês já sabem. Têm de subscrever o canal, como cara, gosto, ou então não gosto. Também não me interessa. Eu gosto mesmo dos mil receitas. E este partilho em conta da gente está tudo bem. E agora não se esqueçam. Escrevam-me nos comentários as cenas mais loucas que queiram que eu te faça em próximos E aí, oh mano, ida lá e escreveu, por favor. Paco, mano, sabe o que é que podias fazer? Fazer um vídeo dedicado a estrelar um ovo e a chamar-lhe Chris Crash. E aí, era uma loucura, bro. Quem me dera chegar... Ou então, tipo, pá, manda mensagem ao Chris a dizer que queres que ele entre no Forex sem ele saber, era lindo, meu, que eu dava-lhe tanta tanga, meu. Aí, oh, como caralho. Foda-se. Dava um vídeo do caralho, meu. Diz, vocês, vocês são malucos, meu. São malucos, meu. Ai, a conta dele. O próximo vídeo que eu vos vou mostrar, vocês vão ficar malucos. Malucos. E agora não se esqueçam. Identifiquem quem vocês querem que reagem a isto. Porque realmente, eu posso fazer as coisas que eu faço. Porque eu posso, eu quero e faço a que eu não vou ser. Vai, Betcham! Ai, ele está a pedir para reagirem. Ainda bem, bro. Pois, não me ouquize, está a bocadinho. Agora, quem roubou as coiaquinhas da minha namorada foi ele. Ela está a fazer. Este gajo é doente. Este homem é doente, mano. Ele é tão wild que eu fico maluco. Bro, tu, olha, tu controla-te, bro. Se a polícia te vê a fazer essas merdas, é bem capaz de pedir um autógrafo. Bro, lindo. Tu és a coisa mais incrível que existe em Portugal, mano. Caralho. Como é que o pessoal não gosta? Como é que o pessoal é hater deste homem? Não é impossível ser hater dele. É impossível, meu. Meter umas cuecas na boca. Foda-se. Sem vídeo. É incrível, meu. Por que não? Amorzinho, estou com as tuas cuecas na boca. Olha ela a esconder-se. E vais filmar, claro. Olha ela toda dura. Queres as tuas cuequinhas? Queres as tuas cuequinhas? Queres, amorzinho? Olha que cuequinhas. Já foram. Não tinhas. Olha, és o maior rei, bro. Agora, depois da loucura ter feita, agora ainda estou de nu no meio do hotel. A sério, bro? E tu és de macho? Let's go, let's go, let's go. Let's go, bro. Ah, eu faço o que quiser. Vocês já sabem. Vocês não têm que levar a mal. Vocês se dedicam todos malucos e não sei o que. Ah, o Cláudio é maluco. Não é nada. Mas para isso isto é só puro entretenimento. Claro, bro. Você é uma pessoa séria, um homem de negócios. Pois é. Mas eu faço isso porque me apetece. Até me das ranhos. Com quem eu quero. Claro, meu. Eu posso, pá. E agora também é Corona Time. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ah, pois é. Agora, vou ali brincar com a minha baby. Menos sair de casa e andar a viajar e ir para o hotel e andar tudo no meio das cenas. Isso não convém fazerem. Que é exatamente isso que ele... Mas não interessa, ok? Mas podem fazer o que quiserem. Tchau, bro. Oh, mano. Subscreve para não perder os próximos vídeos. Claro que vou subscrever, mano. Oh, Cláudio, Cláudio, Cláudio. Coisa mais linda que apareceu no YouTube. Fantástico, mano. Obrigado por este momento. Meu Deus do céu. Que tempo incrível para estar vivo e ver estas merdas, meu. É fantástico. Foda-se. Que ganda, Cláudio. É incrível, mano. Olha, eu estou completamente maluco neste momento. Completamente maluco neste momento. Eu nem sei o que é que é de pensar, honestamente. Pá, é o Cláudio. O que é que um gajo estava à espera disto? Não é? Foda-se. Fantástico, meu. Olhem, vamos ficar por aqui neste vídeo. Vídeo magnífico. Foi dos melhores vídeos que eu já vi. A loucura que este homem exerce sobre si mesmo é abismal. Está acima de qualquer cena. Pessoal, obrigado por estarem aí. Obrigado por assistirem às minhas merdas. E nós vamos nos ver no próximo vídeo, ok? Ou no próximo live. Subscrevam o canal se não estão subscritos. Porque o YouTube anda a roubar subscritores. Façam-me, se favor. Subscrevam e digam. Olhem-se. E subscrevam o canal deste gajo. Hã? Porque o YouTube... Pá. Yeah. Sigam-me no Instagram se quiserem também. Têm aí na descrição. E mandem mensagem para dizer o que vos apetecer. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Joguem muito. Estudem muito também. E tenham cuidado. Não vá às vezes o Claudio chegar à vossa beira com uma gilete e rapar-vos o rabinho. Cuidado com essas merdas. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.